Me dá foto dos três, por favor, pode me dar foto dos três. Eu quero apresentar pra vocês a Nájila, quero apresentar pra vocês a Marjorie, e este homem é o Sérgio. É uma família, ok? É uma família, pessoas que sempre se deram bem. A Nájila foi criada com a Marjorie, são irmãs de sangue, hoje vivem em casas que são... Como é que chama aquela casa que é germinada, né? Que é coladinha uma com a outra, né? Uma parede só divide. Hoje a vida das irmãs, a Nájila e a Marjorie. E é justamente quando começa a disputa pela herança. Tem a casa aí que tá sendo disputada? São duas irmãs. O Sérgio é casado com a Nájila. Olha só, essa casa aí que vale 80 mil reais... Ah, que bonitinho o cachorrinho, olha lá. Essa casa aí é alvo da disputa toda. Essa casa aí é o alvo de toda a confusão. Em vez de duas irmãs se unirem, não é? Porque afinal de contas, poxa, os nossos pais partem e ficam nossos irmãos. Nós precisamos nos unir, não é, Pera? Nós precisamos nos dar bem. E aí, eles começam a brigar com essa casa. Por causa dessa casa. Olha a loucura. Bonitinho ali o cachorrinho, gostei dos cachorrinhos. Estão cuidando deles. Ah, tem, tem ração ali, tem água. Bom, aí o que que acontece? A Marjorie não aceita dividir a casa deixada pela mãe. Fala o seguinte, Marjorie, é o seguinte, você fica com metade da casa, eu fico com a outra metade. Vai daí metade da casa, metade da casa pra cada um. Ela, não, não quero. Eu quero a casa toda pra mim. Até então que a Marjorie resolve agir. E ela quer acabar com todos os planos de Nájula de ficar com metade da casa. A casa é invadida, me dá a imagem da casa invadida, por favor. Cadê as fotos da casa invadida? Diz que a Marjorie entrou na casa, olha a loucura, gente. Aquelas coisas de pandemia, aquelas loucuras de pandemia. E aí, estourou a casa toda e ligou o gás. Segundo a polícia, na tentativa de matar o Sérgio, o cunhado dela, e a irmã, Nájula, mortos com cheiro de gás. Só que o Sérgio é tinhoso. Sérgio é esperto. O que é que o Sérgio faz? Opa, cheiro de gás aqui. Vai lá e desliga o gás. Ok, desliga o gás. Beleza. Só que essa irmã, ela não fica satisfeita em acabar com tudo e ser descoberta, não. Ela vai armar um outro plano. Mas um outro plano muito mais violento. E terminar em morte. O surpreendente é como a polícia descobriu tudo. Veja só. O Cidade Alerta entra na casa disputada pelas duas irmãs. O imóvel, motivo de tanta briga, virou o cenário de um crime em família. Marjorie armou a morte do próprio cunhado. Nájula, hoje, depois dessa tragédia, como é que você classifica a sua própria irmã sangue do teu sangue? É, é. Ela é um monstro de ter feito tudo isso. E decretou o início do pesadelo da única irmã. Como que foi esse dia? Foi horrível. Foi na frente do meu filho, foi na frente do meu sobrinho. Ela fez tudo isso, ela ainda levou ele para assistir tudo isso. O próprio filho ela levou? O próprio filho. De que idade? Ele tem oito anos. Abraçada ao filho de sete anos, Nájula busca forças para superar o pior golpe que já sofreu. Perdeu o marido em um crime planejado por quem um dia tanto confiou. E a cena que jamais vai sair da sua memória? É, ele caído. Quando ele caiu, o meu filho, ele se jogou em cima do pai dele. Risco até de levar um tiro também, porque essa gente parece ser disposta a tudo. Foi. Foi isso mesmo. Esse aqui era o imóvel no centro da disputa entre as duas irmãs. A Marjorie e a Nájula nasceram e foram criadas nesse mesmo endereço. E mesmo sendo irmãs, mais ou menos da mesma idade, nunca se deram bem. Só que a disputa entre elas se acirrou depois da morte da mãe há cerca de oito anos. É que a Marjorie, a assassina, queria morar sozinha aqui. Não aceitava dividir o imóvel com a irmã. Depois de muita briga, elas chegaram a um acordo. Dividiram o imóvel em duas casas. O detalhe é que o portão é um só e o acesso, ali tem uma escada, também não tinha como dividir. Então elas se cruzavam. E toda vez que a Marjorie encontrava a irmã ou o cunhado, era motivo para a briga. Para se ter uma ideia, apenas uma semana antes do crime, a Marjorie chegou a invadir a casa da irmã e do cunhado e deixou o gás aceso. O objetivo era causar uma explosão aqui. Marjorie dava demonstrações e que não teria limites na disputa pela casa avaliada em 80 mil reais. Ela já tinha ido lá. Ela tinha quebrado a janela, a fechadura das portas. Tanto que quando eles invadiram, eu nem tinha ainda consertado a fechadura. Foi mais fácil para eles? Foi mais fácil para eles entrar. E ela ligou o gás da outra vez? Ligou o gás e a boca. Queria que tudo explodisse? Mas a irmã assassina estava disposta a ir além. E agora não voltou sozinha. Chamou os comparsas Antônio e Piauí. Os três invadiram a casa de Nájila e do marido Sérgio, dispostos a colocar um fim na disputa pela casa. A gente já estava deitado. A gente ouviu o barulho no portão. Quando a gente foi ver, eles já estavam na porta da cozinha. Ela e mais dois. Ela e mais dois. Com parças. Ela, o meu sobrinho e o mais dois cara. E aí invadem a casa ou vocês achavam que era uma conversa e abriram a porta? Não, eles invadiram. Eles já empurraram a porta. Eles já empurraram a porta e falaram que queriam falar sobre a casa. Aí eu questionei quem que eram eles. Aí disso a gente já começou... Eles começaram a se alterar. Ela estava segurando uma lata de cerveja. Eles falaram que queriam debater sobre a casa. Ela já começou a questionar. Eu questionei ela também porque ela tinha entrado lá antes, quebrado tudo. Ela falou que era por causa da casa. Depois da morte da mãe, as irmãs construíram essa parede. Colocaram os tijolos onde antes era uma porta. Só que mesmo assim, as duas casas não tinham independência. Para se ter uma ideia, esse aqui é o quarto da assassina. E bem ao lado, nessa janela aqui que o Anderson Rosa mostra para a gente, fica o quarto da irmã e da vítima. Foi exatamente aqui dentro onde aconteceu o crime. Sete tiros foram disparados. E a vítima morreu na hora. Najla é bombeira civil. Mesmo com o treinamento, não conseguiu socorrer o marido. Até porque também ficou ferida durante a confusão. Consegui segurar a arma, um tiro foi para cima. O outro pegou aqui no meu próximo do abdômen. No seu? Uhum. E aí o outro acertou nele. E aí o meu esposo já veio para cima. Quando ele veio, ele já acertou na cabeça dele e ele já caiu. Seu esposo tentou reagir? Uhum. Tentou defender a própria família? Uhum. Ele tentou segurar ele. Já deu na cabeça dele. Ele já caiu. Sérgio trabalhava como motorista de ônibus. Fazia a linha entre São Paulo e Rio de Janeiro. O irmão lembra que ele nunca gostou de confusão. A briga com a cunhada partia sempre dela. Isso que eles fizeram com o meu irmão foi uma atrocidade, uma coisa muito cruel. Uma coisa que... uma monstruosidade, entendeu? O carro usado na fuga foi apreendido pela polícia. O veículo tinha sido abandonado a poucas quadras da casa e já passou por perícia. Os peritos tentaram recolher impressões digitais, principalmente nas maçanetas. Aqui no banco de trás, eles encontraram manchas de sangue. É que durante a luta corporal na casa, um dos assassinos foi ferido com um tiro na barriga. Ele foi socorrido pelos comparsas até um hospital da região, onde inventou uma história para os médicos. Disse que tinha sido baleado em uma briga de bar. Só que a equipe não acreditou na história. A polícia militar foi acionada e um PM tirou uma foto do suspeito e enviou para os policiais aqui da delegacia. Naquele mesmo momento, a viúva prestava depoimento. Os policiais então mostraram a foto do Antônio para a Nájula, que na hora reconheceu como um dos homens que invadiram a casa dela. Ela olhou no mesmo momento, ela reconheceu. Ela tinha certeza que é ele. E ele admitiu, doutora? Sim, já na delegacia ele admitiu, ele assinou uma nota de culpa, disse que está arrependido. Óbvio que a gente não acredita, porque ninguém sai de casa, mata alguém, no mesmo momento se arrepende. E a família quer justiça. Marjorie e Piauí continuam foragidos. Mas ela não voltou mais para casa. A suspeita é que esteja escondida na mesma região onde aconteceu o crime, no Jardim das Embuias, na Zona Sul de São Paulo. Eles vão responder por homicídio, tá? Homicídio qualificado, porque realmente não houve um motivo específico, ainda mais referente aos dois rapazes que participaram, tá? E vão responder também por emboscada, porque isso foi uma emboscada. Não tiveram qualquer chance de escapar. Não tiveram qualquer chance de defesa. A gente quer justiça. Quer que a justiça seja feita o mais breve possível. Você jamais imaginou que a casa onde você nasceu, foi criada, cresceu, vivia com a sua família, representaria a maior tragédia da sua vida? Jamais. Jamais. O que você deseja agora? Eu quero justiça. Eu quero que vocês sejam presos. A sua vida jamais vai ser a mesma. Não vai mais ser a mesma. Nem a minha, nem a do meu filho. Ele chora todas as noites falando do pai dele. Ele fala como foi.